Decepção, após aniversário de um ano, de um ano, anunciado pelo governo, pacote de segurança pública não foi implantado aqui na região, como foi prometido, é só lero-lero, é só lenga-lenga. Tem uns detalhes aí, Fernando? Tem sim, foi anunciado pelo governo em agosto do ano passado e foi inclusive, palavras do secretário Fernando Grela Vieira, esse pacote de melhorias na segurança pública para a região. Só que, de lá pra cá, nada aconteceu. A proposta era da criação de um gabinete integrado para se discutir os altos índices de violência na região e também permitir acesso ao Infocrim, que é o sistema utilizado pela polícia que contém informações sobre crimes. Estavam previstos também 600 policiais civis para 93 municípios que fazem parte do D-Inter3, só que também isso não aconteceu. Dados da Secretaria mostram que o índice de roubos, esse sim, foi para frente. Cresceu 21,24% de janeiro a julho de 2014, quando se faz a comparação com o mesmo período do ano passado. E o roubo de veículos também subiu, 55,19%. O furto também subiu, furto de veículos, 11,58%.